E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Episódio passado a gente fez a introdução lá do Kip, né? E viemos parar nesse local aqui. Nessas terras distantes aqui. Vamos dar uma olhada aqui. A missão de buscar o anel perdido do marido da mulher é a que nós vamos estar indo agora. Mas no meio do caminho tem coisa pra fazer. Passagem do... Opa! Toma! Vem, vem pra cima de mim. Esse preguinho aqui de lacera o pé do maluco. Toma! Mata ele! O cara tá me seguindo. Vou jogar preguinho no chão. Morre, cara. Eu acho que o jogo tá fácil, galera. Sendo muito sincero. Vamos fazer um negócio aqui. Opções, jogabilidade, dificuldade. Vou botar no... Difícil. Não, peraí. Configuração padrão, não. Salva. Pronto, aumentei a dificuldade, vai. Talvez ela só entre no próximo combate. Eu tô achando ela... Eu tô achando o jogo bem fácil. Olha os caras brigando ali. Eu tô lutando contra os dois templários e magos, cara. Preguinho pra você. Ah, eu não postei ainda o segundo episódio. Eu tô gravando direto, né? Então, eu não sei se o jogo deu Copyright Claim igual deu no primeiro, né? Mas eu ficaria muito triste se tivesse dado Copyright. Então, se vocês estiverem assistindo aí e quiserem ajudar o canalzinho, por favor, comentem nos vídeos, compartilhem. Pra que desse jeito a gente não tenha muito problema por conta de alcance do vídeo devido a Copyright, né? Eu não sei se isso ainda existe no YouTube. Se o meu vídeo, ele perde alcance por não tá monetizado e tudo. Mas, sei lá, seria muito triste. Que bagulho é esse aqui? Um templário, eu acredito. Mas as vulgaridades que falam só fazem tapar o sol com a peneira. Se minha mente sucumbir aos demônios ou à minha própria escuridão, temo que até um templário fraco cause danos demais. Tomei uma dose de ervas amargas. Logo tudo terá terminado. Gostaria que minha fraqueza não tivesse me impedido de encontrar você. Com seu filactério, eu sabia exatamente onde você estava. Mas a loucura do seu lado e do meu era um abismo muito grande. Que o Criador lhe guarde. Pude-se, você não precisa ser um círculo se o carregar dentro de si com amor matri. Ah, ele tem um filactério de alguém pra rastrear algum mago. Será que a paixão da vida dele era uma feiticeira, uma maga? E ele pegou o filactério dela pra tentar protegê-la ou fugir. O que acontece se eu atacar um animal selvagem? Ah, é só um lootzinho. Vamos lá. Olha só, couro de carneiro. Destreza. Ah, ah... Eu não tinha me lembrado, mas eu tenho que pegar couro desses animais aqui pra fazer a quest. A quest que a mulher pede, né? Morreu o carneiro. Eita, porra. Eita, a flecha foi explodir lá no inferno. Não caiu nada desse bicho aqui. Pra lá tem uma fissura aberta. Cara, por que eles fazem o mundo aberto? Se vai ser o mundo aberto ou assim? Eu sempre fico chateado. Eu prefiro que o mundo aberto do jogo... Ele seja pequeno. Não gosto muito de jogo mundo aberto, não. E eu tava vendo uma parada. Me parece que as montarias do Dragon Rage Inquisition... Elas andam na mesma velocidade que você. Eles não puderam adicionar montarias do jeito certo. Aí eles adicionaram elas como uma espécie de... De feature do jogo, né? Pra ficar bonito o seu boneco montando na montaria e tudo. Mas no fim das contas, a montaria vai na mesma velocidade que tu. É muito... É muito zoado, tá ligado? Ah, e fazer o quê? Ei, o Templar aqui! Vai, pisa aí no preguinho, maluco! Dá pra acertar o cara pela rocha? Ah, tá pegando na parede agora. Pra lá tem mais Templar. O que será que aconteceu com o marido da mulher mesmo? Ah, a gente acha a aliança dos dois aqui. Eu pensei que fosse ter algum diálogo adicional. Ah, uma carta, vamos ver. Quando o Império Tevinteriano disse que os magos deveriam governar os homens, os justos se rebelaram contra o decreto perverso. Quando o Círculo disse que os magos deveriam ter o direito de se associar a espíritos profanos sem cuidado ou consequência, os justos se rebelaram contra o decreto perverso. Agora o Lorde Investigador ordena que retrocedamos para Val Royale. Meus irmãos, eu lhes digo, nós somos os justos e devemos nos rebelar contra esse decreto perverso. Nossa batalha deve continuar até que nenhum mago esteja vivo. Lembre-se dessas algemas da covardia e unam-se a nós no rio ao lado da estrada do oeste. Carta escrita com uma letra nítida e instruída. A diferença, né? O Templário... É... O Templário com a... Com a ideologia dele. Ele é mais instruído que a porra do mago, louco. Toma! Maluco! O cara bloqueou na planchada! Que safado, cara! Lã de ovelha! Lã de ovelha é um recurso para mago. Ahn... O que que tem aqui? Carta. Carta achada no cadáver de uma nobre, minha dama velina. Eu sei que você está com medo, mas a luz no céu não deve assustá-la. É o olho do criador, finalmente de volta para levar os fiéis à cidade dourada. Deixe os servos do seu pai e suba para as colinas, longe da luta, sem sentido, entre templários e magos. Permita-me apresentá-la à oradora Anais. Ela explicará tudo e ficaremos juntos e felizes, esperando que tudo se ajeite no mundo. Eu conheço esse nome. Eu conheço esse nome, Anais. Mas esse nome é o nome que apareceu em algum Dragon Age. Pum! Maluco! A gente ainda não tem muito dano aqui. E olha que eu aumentei a dificuldade. A armadura pesada do aventureiro. Deixa eu ver um negócio. As armas... Nossa, a Bianca é uma arma roxa, cara. Caramba! Vamos lá, Cassandra. Armas... O seu escudo... Hum, esse escudo reforçado é melhor. Não tem nenhuma arma de uma mão para ela. Opa, tem sim! Espada do Capitão fereu... Fereu dano. Vamos lá. Ela usa armadura pesada, né? Armadura do defensor... Armadura pesada do aventureiro. Isso aqui é coisa de DLC. Eu não vou nem usar. Helmo do Templário. Capuz. Vamos lá, Solas. Acho que não tem nenhuma... Cajado de relâmpago. Oh! Esse cajado é melhor! Haha! Deixa eu ver. Nossa, que armadura mais gay. Eu não vou deixar nenhuma armadura gay no meu boneco. Pega a draconita, caralho. Seda. Seda também é um tecido gay. Eu sabia, galera, que existem tecidos gays? Seda é um tecido gay. Jeans é um tecido gay. Porque deixa a sua bunda apertada. Então, são tecidos gays. Não usem tecidos gays. Senão, vocês são automaticamente gays. O que tem aqui nessa caverna? Eu atirei sem querer, mano. Vamos lá. Vamos de Cassandra. Você sabe, não é um tecido gays que não gosta de cavernas, né? Caramba, tem muito ferro. Muita coisa aqui, cara. Olha quanta coisa! É muita coisa! Cara, eu vou catar tudo. Não dá pra mandar os aliados pegar, não, pra gente? Que preguiça, cara. Ficar catando as coisas. É muito chato ficar catando as coisas aqui, cara. Tem dois bilhetes pra ler aqui, parece. Ou é um só? É um só. Vamos ler. Carta encontrada em um anão morto. Preciso que você investigue uma caverna na montanha no caminho entre rocha vermelha e refúgio. Se você conseguir passar pelos magos e templários, valerá a pena. É o veio mais puro que vi tão perto da superfície. É verdade. Era real, né? O cara foi morto aqui. Cheio de espada cravada nele. Mas tinha item aqui. Valeu a pena. Punho de cajado. Adaga reforçada. Armadura pesada do aventureiro. Rapaz. Acho que essa adaga é ruim. Armadura é ruim. Deixa eu ver essa adaga se é boa pro personagem principal. Acho que é ruim. É, 93 de dano. Mas se o cara estivesse vivo, valeria a pena ter vindo aqui nesse local aqui. Abro um veio. Amor à espera. Eu acho que eu vou vir pra esse lado aqui primeiro. Eu vou dar uma voltada lá atrás pra gente fazer a missão. De lá de trás. Deixa eu matar o carneiro pra pegar pedaço dele aqui. Ô, carneiro, filha da puta. Eu vou ter que usar o Varic pra matar o carneiro. Porque ele corre. Beleza. Matamos o carneiro. Não deixou nem loot, cara. Ah, carneiro, você tá de sacanagem comigo, né? Vamos vazar daqui. Uma body, doido. Do nada uma body. Do nada um cachorro aqui, cara. Ah lá, outro uma body. Que isso, cara? Couro canino. Esse cachorro apareceu do nada. Ele saiu de dentro da caverna. Agora sim. Agora a gente pode ir explorar o restante do lugar. Vamos lá. Beleza. Tamo aqui. Tamo quase perto da... Êêêê! Já começou a vir demônio aqui. Olha só. Venham, demônios. Vamos lá. Solas, você ataca esse demônio aqui. Imune a pânico e vulnerável a dano espiritual. Já explode ele, Varic. Cassandra vai pra cima dele. Caramba, olha ele aqui. Já mata. Ele telou pra perto. Ele é muito burro. Vou explodir essa fissura aqui. Vem, bicho. Filho da mãe! Não dá pra lutar nesse lugar aqui. É muito ruim. Esse lugar aqui pra lutar é ruim, cara. Derruba no chão. Derruba, 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 derruba. Beleza, de novo. Sela a fissura. Caramba, cara. Essa fissura foi aparecendo em um lugar ruim, né? Em cima de uma pedra. Próxima de uma pedra, né? Eu simplesmente não consegui me posicionar. Pra cá tem o quê? Pra cá tem uma missão. Vamos lá, vamos ver o que tem pra aquele lado lá. Eu juro que eu me lembro do nome Anaís, que é o nome que apareceu na carta. Ou talvez seja impressão minha. Talvez não seja o nome de ninguém importante. Mas eu juro que eu me lembro. Cadê o Varric pra matar o carneiro? Eu realmente preciso do couro, carneirinho. Você acredita que o Conclave poderia conseguir a paz, Cassandra? Eu tinha esperança. Como nós todos fizemos. Caramba. Os personagens conversam muito menos aqui do que conversavam no Dragon Age 1 e 2, né? Acredito que a gente precise ir de mod pra eles conversarem mais. Sai daqui, maluco! Cassandra! Charge esse cara aqui, Cassandra! Obrigado, Cassandra! Explode! Mete a facada nele, cara! Tá pegando no chão, cara, o negócio... Aê, morreu! Caramba! tava pegando no chão meu ataque, que... Que merda! Vamos lá, Cassandra! Eu vou jogar de Cassandra porque aí eu taunto os inimigos quando os aliados forem apanhar. Senão acontece isso toda hora, né? Reivindicar! Ah lá! Reivindicamos o local pra... Pra inquisição? Tem um corpo aqui. Mais cadáver. Espada do invasor. Carta, chave da cabana da vovó. Carta encontrada em cadáver. Irmão, eu fugi do círculo, mas não quero tomar partido nessa rebelião insana. Os templários e meus confrades enlouqueceram e sua guerra rasgou o próprio céu. Alguns dos outros isolacionistas sugeriram a fuga e eu seguirei o exemplo deles. Faz tempo desde que vi você e refúgio não oferece segurança. Se você conseguir passar pelos bandidos e demônios, junte-se a mim na antiga casa da minha avó, a noroeste da encruzilhada. Com sua espada e meu cajada podemos superar isso juntos. Tadinho doido. Morreu. Não superou. Não superou nada. Acabou morrendo. Coitado. 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 Vamos lá. Ali daquele lado ali tem uma caverna. Mais um corpo aqui, mano. Cajado de fogo. Chegamos. Olha um baú. Os baús estão enormes, né? Escudo reforçado. Os baús estão tipo muito grandes espalhados pelo chão, tá ligado? Não é muito... Não faz sentido que hajam esses baús assim. Barreiras podem ser destruídas usando dano elemental. Barreira de gelo. A gente tem que usar o dano correto da barreira ou pode ser qualquer elemento? Beleza. Destruímos com isso aqui. Ok. Eu catei uma adaga nova. Peraí. Adaga pesada. Pronto. Vamos lá. Solas. Solas é suporte, né? Refúgio do guerreiro das cinzas. Caramba. Tá cheio de demônio aqui. Aconteceu de novo. A Cassandra foi lá pra cima. Taunta esse bicho aqui, Cassandra. Eita. Beleza. Ela tá... Tem um mago ali tacando coisa na gente. Ô, filha da mãe. Morre, desgraça. Aê, morreu. Será que esse aqui era o... O mago que enlouqueceu? Ah, esse aqui é o negócio do carta. Eu tô viajando. Esse aqui é o local que a gente achou que tava cheio de draconita, né? Tava cheio de minério aqui. enchar a vida, Cassandra. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar lá no negócio e repor as paradas, né? Cajado de... Cajado de quê? Frio. O que que é isso aqui? Não tem nada aqui não. Parecia um brilho de item. Nossa, lírio vermelho, cara. Red lirium, galera. Cê tá doido. Cê tá doido. Red lirium and the wood-be minor, I believe. Um mineiro morto aqui. Lâmina da Bianca aprimorada. Olha! Olha! Isso é coisa pro Varric. Legal. Agora falta a gente ir pra cá, pra barreira, pra cá, pros aliados incomuns. Encontrar uma colega que desapareceu. Vamos lá. E aí, bichinho? E aí? Vem cá, filha da puta. Morreu logo. Pele de Nuggy. Hahaha. Aqui nós assassina Nuggy. Nugget. Olha como que é a defesa nesse jogo. A Cassandra fica paradona defendendo. Não é uma postura igual nos outros Dragon Age. Olha os magos e templários se matando. Provoca. Dano em área. Defendi. Acredito que dê pra defender na hora certinha. Vamos ver. Ah lá! Eu vou ganhando parada. Eu vou ganhando armadura. Gostei da mecânica. Interessante. Eu ainda não tinha parado pra ver a mecânica de combate. Hum. Tem uma torre ali. Mas eu não vou ali naquela torre agora, não. I'm not going at the tower right now. Pera. Tem que ir. Parece que... Não, não tem que ir, não. Vamos vir pra cá primeiro. Pra cá tem uma medição e tem uma rift. Hum. Pra cá pra cima tem coisa, mas eu vim pra cá primeiro. Eita! Tem bicho nível alto aqui. Maluco! Vem! Cresceu! Cresceu! O bicho aumentou de tamanho. Pera. Não tem nenhuma poção de lirium pro solas. Hum. Aí é foda, né? Cara, eles estão nível alto. Agora a dificuldade aumentou de verdade. Maluco! Não dá pra fazer essa rift. Morreu todo mundo. Pera. Morreu. Morreu geral. Você tá louco, cara? Morreu. 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 Morreu todo mundo ali. Morreu. A fissura matou todo mundo ali. O negócio... Os inimigos eram tipo muito nível alto. Eu sabia que eles eram nível altos. Tava muito isolada a... Tava muito isolada a fissura aqui, tá ligado? Depois eu volto ali e faço. Que bagulho bizarro, cara. Ah, olha a batedura aqui Essa é a batedura Que a gente tem que resgatar E aí menina Volta lá Que que é isso aqui Tem mais coisa aqui Caramba Ah, eu acho que eu entendi Ela era namoradinha da maga Mataram ela Ah, ela era amiga dela Não era namoradinha não Ah, não Use seu... Vou perguntar pro Varric o que ele acha Caramba Beleza Agente adquirido Legal Pensei que ela já fosse uma agente da inquisição Mas não, né Pra cá Pra cá tem outra parada, né Eu acho que eu vou dar um fast travel Tem como? Deixa eu ver Tem como dar fast travel? Vamos lá Eita, que é rapidinho Já repôs as paradas? Já não acredito Não precisei fazer nada Deixa eu fazer uma parada aqui Que é interessante Que eu tô a uma hora já olhando pra essa porra Vou ter que vir aqui em controle de novo Vou ter que vir em... Ah... Mapeamento de teclado A poção Vai vir no Z A poção 2 Cura rápida Hum... Como é que eu... Peraí Cura rápida Espaço de poção Peraí Que estranho Ah, isso aqui tá no O Isso aqui tá na letra... Não, isso aqui tá no 0 ou no O? Isso aqui tá no 0 Deixa eu ver Beleza, isso aqui tá no 0 Deixa eu trocar Mapeamento de teclado Eu odeio... Olha essas teclas zoadas que veio, cara Pessoa nunca jogou videogame não, filha da puta de... Que fez isso aqui Beleza, agora sim X e Z Tá bem melhor Aliados em comuns Eu posso vir pra cá Falar com o cara que é o amiguinho da batedora Eu já vou encerrar a quest dos dois aqui Essa é a poção de regente de estamina, né? Eu liberei, mas não usei porque o jogo trola com as K-Bindings Vamos lá Resgatamos tua amiga ali, cara Resgatei ela Ok GG Eu posso vir direto pra cá agora Tem duas coisas aqui Uma rift E uma missão Aposta tá agrário Eu vou vir pra cima aqui primeiro A gente tava indo originalmente pra cá O que temos aqui? Adaga pesada Arco de caça Embryon Eu odeio ficar catando loot porque eu tenho toque, galera Eu... Mais planta Eu fico clicando nas plantas toda hora, cara Eu vou ter que aprender a me segurar e ignorar as plantinhas Pra gente conseguir jogar o jogo direitinho E aí, maga? Oradora Anaí Eu me lembro desse nome Eles chamam você o Heraldo de Andraste Por o que você fez em Haven Mas você é? O maker não me disse Ah Olha Eu não tenho certeza Eu vou ser honesto com ela Eu, honestamente, não sei Como eu suspeitava As histórias de você, mestre, nos riftes São apenas heresia Não Eu posso Sear riftes Então prove-lo Show-me que os riftes Bendem à sua will O will do maker Show-me the power you wield Ah Seu culto acredita em que? This cult What are you doing out here? What is it you think is happening? The chantry has fallen And shown its imperfection in doing so The chant of light was a lie Caramba It was arrogance to think that mortal lips could frame the maker's will And so we wait in silence The maker has opened the sky Soon he will call his chanel Adios Como assim? Ela quer que eu prove ela o que? Selle a fissura Ah, tem uma fissura aqui dentro, né? Esse lugar é bonito Vamos reivindicar pra inquisição Tem coisa aqui pra fazer Eita que eu fiquei agarrado Vamos subir aqui primeiro Ver o que tem pra fazer A tal da É ali em cima a parada Como é que eu subo? A tal da mulher que Que fugiu pra cá Ela tá Refugiada nesse lugar aqui Olha as botas da Cassandra Tem que mudar a cor da personagem depois Tá horroroso Que negócio roxo ali Que merda é aquela? Fica até feio no combate É pra aquele lado ali Como é que eu chego ali? Como é que eu chego naquela mulher ali? É pra cá? Ô carai Aí Cunhal do exército Só arma ruim, galera Peça do mosaico Nossa Doze de Uma de doze Aí é foda É O que é isso? 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 A aquisição, amigo. Ô, louco! Fala! Recrutei mais um! Garrafa de Tedas. Uma cachaçinha. Beleza, recrutamos mais um cara pra Inquisição. Eu acho legal que o Dragon Age Inquisition resgatou aquilo que o Dragon Age Origin tinha, né? Que são o RPG, né? Chegar em taberna, conversar com os NPC, o diálogo acontecendo ali. Isso é bem interessante. Dragon Age 2 não tem muito disso, não. E aí, Varric? Você tá sem anéis no inventário, né, Varric? Acessórios. Amuleto. Anel de ataque. Anel de defesa à distância. Acho que... Cinto. Ah, o cinto é até bom, mas o anel... Completamos a missão. Tadinha da mulher. Morreu, nunca encontrou o amor dela. E agora o marido dela vai morrer porque a gente vai levar ele pra Inquisição. Vamos fechar a pissura. Eita, tem dois diabos aqui. Ah, me derrubou no chão. Pera aí, Cassandra. Meu Deus, derrubou os Solas. Beleza. Tem mais bicho vindo. Beleza. Beleza. Esse aqui já era. Ô, maldito. Ele fica dando um pulinho, bicho, cara. Aê, selamos. Beleza, provamos. Acho que a gente provou pra crente lá fora, pra metodista, que a gente conseguiu selar a parada. Machado de invasor. Vamos lá fora falar com a... É metodista ou é pentecostal? Aqueles malucos que ficam falando em língua. Eu acho que é pentecostal essa merda, né? Se você é pentecostal e tá vendo esse vídeo, você é maluco. Fica falando em língua. E aí, oradora? Fala, filha da puta. Fala, filha da puta. Ajuda os refugiados. Ajude os refugiados. Caramba. Fizemos a missão. É o seguinte. Eu não vou selar essa rift aqui embaixo ainda, senão eu vou apanhar. Eu vou vir aqui, vou fazer essa missão e depois vou vir direto na missão da história. Vamos lá. Vamos lá, devolver o anel. Eu tinha esquecido, né? De devolver o anel da mulher. Opa, sai. Deixe-me em paz. Olha o cara correndo. O maluco ligou o touro. Fiquei preso na árvore. Deixa o velho aqui em paz. Já vou ter que usar poção com o Veric, cara. Tadinho. Cadê a moça? Moça, chegamos. Achamos o seu anel. Esse é o anel do seu marido, mulher? Ok. GG. Cassandra aprova. Solas aprova. Fizemos as missõezinhas bonitinhas aqui. Vamos direto ali na cidade. O que temos aqui, hein? Um arco. Uma carta em uma casa vazia. Brites, eu sei que você fugiu com os outros magos e sei que virá aqui. Papai lhe disse que se você sumisse, ele mesmo acabaria com você. Se você está aqui, sabe que ele está morto. Mas eu não. Eu estarei matando apóstatas e esperando por você na casa do velho ao norte. Tenho a espada do papai e meus verdadeiros irmãos dos Templários. Venha se for... Venha se for homem, even. Caraca! Maluco? Que? A casa do maluco é onde? Templários. Irmão de sangue. Ah, tá. O Templário desafiou o irmão. Maluco? Que loucura. Briga de irmão. Sai porra. O maior desgosto que você pode dar para o seu pai é matar seu irmão. Você está louco. A Mãe Giselle não pode estar longe. A Mãe Giselle deve estar aqui para baixo. Nossa, cheia de gente morta aqui. Ah, foi a Hardin que matou, não foi? Ô, carai. Ô, para de... Ô, tá travando. Ô, tá travando. Tá dando uma travada zoada aqui. Não sei por que, galera. Olha isso. Ah, parou. Voltou ao normal. Nossa, os caras se mataram bonito aqui. Vamos ajudar aqui. Caramba. Tudo congelado. Nossa, tá dando umas travadas fodidas, cara. Por quê? Olha o mago. Aqui é o mago dando a volta. Vai tomar flechada, mago. Teleportou, desgraçado. Caramba. Parou. Parou de dar uma travadinha. E tem mais gente vindo aqui? Ó o Templara, que loucão. Provoca aqui. Morre. Acabou, né? Cacete. Tchau, tchau. Há mages aqui que podem curar os seus pecados. Lá de baixo. Não... não me engança, Mãe. O magico é... Voltá-lo para o propósito. O magico é provavelmente não mais mal que o seu pão. O que? Hush, meu querido. Permita-los para descanso seu sofrimento. Mãe Giselle? Eu sou. E você deve ser o que eles chamam o Heraldo de Andraste. Caramba. Ahn... Ela não condena magia. Eu não vou perguntar isso para ela. Ahn... você me chamou? Eu disse que você me pediu. Eu sei sobre a denunciação do Chantri. E eu sou familiar com aqueles que estão atrás dela. Eu não vou mentir para você. Alguns deles estão em grandezação, hoping to increase the chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people. Senselessly taken from us. Você não apoia a igreja? Mas eles me querem morto. Eles me querem executar e você acha que eu deveria apenas andar com eles? Você não está mais solto. Eles não podem imprisôr ou atacar você. Eles poderiam tentar. Deixe-me dizer assim. Você não precisa se conviver de todos. Você só precisa de alguns deles para se confiar. O seu poder é o seu voz unificado. Seja isso de eles e você recebe o tempo que você precisa. Ok. Obrigado. É bom para você fazer isso. Eu sinceramente não sei se você foi atingido por Deus. Ou senti para nos ajudar. Mas eu espero. Espero é o que precisamos agora. As pessoas ouvirão a sua chamada de ralho. Porque elas não ouvirão a ninguém. Você poderia construir a Inquisição em uma força. que irá nos entrega ou destruir a nós. Eu vou ir para a terra. E oferecer a irmã Liliana a nome dos que vão ser a chamada de ralho. Que vão ser a chamada de ralho. Não é muito. Mas eu vou fazer o que eu puder. É só o que eu ouvi. Ok. O Corporal Vale está coordenando os esforços de Inquisição na área. Nós devemos falar com ele. A Inquisição já tomou o controle desse local aqui. Dos refugiados. Não vai mais ter treta. E aí, maluco? Ajudar a sua esposa? Qual o problema? Qual o problema? Eita, maluco largou a mãe doente para fazer merda, hein? Que lugar é esse? Não há nada aqui, galera. Eu não tinha reivindicado isso, não? Ah, não. Esse aqui está sob a proteção. Comprar, vender. Vamos vender uns negócios aqui para o maluco. O jogo mistura as armas tudo, né? Vamos vender. Machadinha de invasores que eu vou deixar. Adaga, punhal do exército, adaga pesada. Só que eu vou deixar. Não vou vender tudo, não. Mas isso aqui eu vou vender. Armadura pesada do aventureiro. Isso aqui acho que é ruim para ela. Não é bom, não. Tem alguma coisa para a gente pegar aqui. Ah, reivindicar. Beleza. Machado brilhante. Caguei. Caçador refugiado. E aí, maluco? Fala comigo, porra. Tá bugado? Ah, meu boneco tá... Fala, maluco. Fala algo. Tem que clicar três vezes. Qual o problema? Ok. Ok. Carne de carneiro. Pô, já matei tanto carneiro, cara. Vou ter que pegar carne para você agora. Olha só, voltaram as missões aqui, ó. De caçar carneirinhos. Uma cartinha. Opinião de caçador. Magos e templários. Vamos ler, vamos ler que parece que tem importante, né? Parece importante. Eu não ia ler, mas vamos lá. A Madre Valerie diz que as coisas que vi não vão sair da minha cabeça se eu não as colocar em outro lugar. Ela me mandou escrever. Faz muito tempo que não escrevo cartas, mas vou tentar. Eu vi refugiados nas colinas. Eu estava lá para caçar. Eu vi eles, mas não disse oi porque estava na trilha. Os refugiados estavam indo para a rocha vermelha. Eles eram lentos e andavam curvados. Como se fossem homens velhos. Os templários chegaram. Eles falaram com os refugiados. Bateram neles. Os refugiados deram comida. Depois chegaram os magos. Os magos usaram fogo. Todos se queimaram. Eu estava em um arbusto. Eles não me viram. Alguns templários mataram os magos. Os magos fugiram. Os templários queriam correr atrás deles. Um refugiado ainda pegava fogo. Seu braço foi rumo a um templário. O templário usou sua espada. Ela subiu e desceu. Subiu e desceu. Havia pedaços de algo negro. Ele ficou. Enquanto outros templários corriam atrás dos magos. Ele tirou coisas dos corpos. Um corpo estava se mexendo. Ela tinha cabelo comprido e um vestido queimado. O templário começou a atirar a sua armadura. E eu atirei nele. Fui até a senhora. Ela fez barulhos fracos. E seus olhos olharam para mim. Depois ela morreu. Quero que isso saia da minha cabeça. Por favor, criador. Eu sou um homem bom. Quero que saia da minha cabeça. Caralho. Aquele caçador. Ele foi traumatizado por algum evento. Entre magos e templários. Dá para falar com ele? Ah, não tenho o que falar. Bom. Eu vou encerrar por aqui, galera. A gente fez bastante coisa nesse episódio. Apanhou, fechou rift. Apanhou tentando fechar rift. Apanhou mais um pouco. Salvou a cidade. E é isso. Sai da árvore na frente, velho. Fui.